Uma das marcas registradas de Valdemiro é o uso do chapéu em seus cultos. Ele é um negro alto, com a fala rouca e muito extrovertido. Parte do encanto de Valdemiro está na imagem messiânica que ele construiu em torno de si contando histórias mirabulantes. Aí o pessoal, você não tem medo de cobra? Eu não fui criado no meio das cobras, porque eu não tenho medo de cobra. Eu peguei uma cobra um dia desse, tinha até a foto, depois soltei ela. Uma cobra grossa assim aí, rolei no pescoço. No boca a boca de milhares de fiéis, é reverenciado como milagreiro. Igreja o cego começa a enxergar, é para parar o país e o mundo agora. Ele é o líder absoluto, um autoproclamado apóstolo e dono de um império religioso, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Durante sua carreira de religioso, Valdemiro já construiu muitos inimigos. Seu nome é constantemente associado a polêmicas e problemas com a justiça não é nenhuma novidade para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia do Brasil. Valdemiro vê a exposição de suas mancadas com a lei como perseguição religiosa. Pode me botar na cadeia, pode me queimar como tocha viva, Mas o que eu prego? Eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. E mesmo que tente negar as acusações e passar a imagem de inocente, isso não deixa de ser fato que o religioso aparece envolvido com a justiça. Mas será que ele é a prova de que gosta mesmo de ter a ficha suja com a lei? O homem de Deus tem que respeitar as leis, submeter as leis, respeitar as autoridades, submeter as autoridades. Isso é bíblico, a bíblia me ensina isso, manda isso. O homem de Deus tem que respeitar todas as autoridades. Vindo de um passado sofrido, Valdemiro ainda esconde mistérios em sua vida. Eu não tenho vergonha da minha origem, eu falo quem foi, quem sou, de onde eu vim, o que passei. A maioria esconde a origem. É, eu não. Qual o motivo do ex-discípulo do Edir Macedo sair da Igreja Universal? Que segredo esconde Valdemiro ao se tornar um dos maiores religiosos do Brasil? Eu não trato meu povo como se fosse objeto de negócio. Eu estou chamando 300 pessoas para que faça uma doação de mil reais. E de todos os assuntos relacionados à vida de Valdemiro, um dos mais polêmicos e misteriosos até hoje. A prisão de Valdemiro Santiago. Ou eu vou para a cadeia, mas eu prego a palavra. Então, vem com a gente conhecer esse fato que aconteceu na vida do religioso mais famoso do Brasil. Valdemiro Santiago de Oliveira. Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1963, em Palma, cidade da zona da Mata Mineira, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Nascido de uma família pobre, Valdemiro estudou até a antiga quinta série do primário. Quando o menino tinha 12 anos de idade, ele ficou órfão de sua mãe. Seu pai chamava-o de madrugada e dava uma enxada para ele trabalhar na roça. E o bicho virava na desgraça. Obestinado, ele dizia. Eu amaldiçoo esta vida. Eu não aceito esta vida miserável. Foi nesse tempo que ele deixou sua cidade natal se mudando para juiz de fora, para morar ao lado do seu irmão. Não demorou muito e Valdemiro começou a perambular pela cidade, passando a dormir nas ruas e passava fome. Eu vejo lá no passado, quando uma hora dessas eu estava com muita fome, porque eu não tinha um café da manhã, como todo mundo, como a maioria. Eu não tinha, eu não podia, eu não tinha ninguém, eu saia muito novo de casa. Logo, se envolveu no mundo das drogas. Em 1979, a Igreja Universal fazia nas ruas da cidade de Juiz de Fora a assistência social, levando o alimento e uma mensagem de esperança aos que vivem nas ruas. Foi quando um pastor convidou Valdemiro para participar de um culto na Igreja Universal. Valdemiro aceitou e foi com o pastor. Jovem de apenas 16 anos, gostou muito do que viu em ser cristão. E cresceu dentro da Igreja Universal, virando obreiro tempo depois. Seu jeito carismático logo fez Edir Macedo o promover a pastor. Nessa imagem, datado do ano de 1997, vemos Valdemiro pregando em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa foto dos anos 90, Valdemiro, já sendo bispo, junto de Edir Macedo. Ele se destacou e em pouco tempo, era considerado um dos campeões de arrecadações de ofertas durante os cultos no templo de Edir Macedo. E Valdemiro despertou dentro de si um instinto empreendedor. Lembrou da vida desgraçada nos tempos da roça e descobriu que a Igreja era a fórmula dele se enriquecer. Tudo de aprendizado ele já havia absorvido de seu mestre, o Edir Macedo. Então, era hora de pôr em prática seu sonho. Antes, por 18 anos, Valdemiro foi da Igreja Universal do Reino de Deus, onde começou como obreiro e chegou a bispo em Sorocaba. Há várias versões para a ruptura. Alguns dizem que Valdemiro foi expulso por desviar dinheiro da Universal. Outros dizem que ele discordou de Edir Macedo na nomeação de um bispo. Há quem diga que ele caiu em desgraça porque brigou com a autoridade de Moçambique e atrapalhou a expansão da igreja por lá. Mas também tem uma versão de que foi expulso por Edir Macedo por causa de um rumoroso caso extraconjugal. Na época, ele já era casado com a bispa Francileia. Mas a versão de Valdemiro é que saiu da Universal porque quis. Sua saída não foi nada amigável. O que é a coisa mais difícil, eu diria, mais difícil desse mundo é você ter uma conduta correta num mundo incorreto. Segundo o Ronaldo Didini, ex-homem de confiança de Edir Macedo, afirma que Edir Macedo, na última conversa que teve com Valdemiro, propôs uma oferta. Se ficasse na instituição, receberia uma liderança forte, um automóvel zero da marca Audi e muito mais. Se saísse, levaria apenas 50 mil e um carro velho da marca Gol. Valdemiro pensou bem, afinal, era 18 anos de sua vida dedicado à Igreja Universal. Mas optou por sair, com a visão que ganharia muito mais dirigindo seu próprio negócio. E foi o que aconteceu. Não demorou muito e lá estava ele, fundando a própria igreja. E em 1998, surge a Igreja Mundial do Poder de Deus. Era o início de um fenômeno. Valdemiro sempre foi muito esperto. E tempo depois, já começou também a dar as primeiras mancadas com a lei. Tudo porque, sem condições financeiras, em São Paulo, passou a fazer seu programa evangelístico numa rádio pirata. Isso mesmo, os equipamentos ele comprava numa loja de som que acreditava no trabalho de Valdemiro. Mas quando ninguém acreditava, quase ninguém acreditava em mim, eu estive na loja dele. Quando eu não tinha condição de comprar uma caixa amplificada, eu olhei lá o material. Aí eu fui comprando assim e montando. Perguntei a ele quantas vezes eu falei, eu não sei que dia que eu vou pagar, quando é que eu vou ter condição de pagar? Eu falava, também não quero saber. Leva depois, seu Deus vai te dar condição. Eu tô emocionado aqui, tipo. É difícil encontrar isso. Perseguido pelo Bispo Macedo, era denunciado e perdia todos os equipamentos de som. Com a perda, Valdemiro comprava tudo de novo, conforme diz. Eu tomava meus aparelhos, meu microfone, meus MDs, a rádio comunitária, aí eu batia na Chinação. Aí eu falava, levaram tudo. Denunciaram, a polícia levou meu MD, levou tudo, e vende tudo de novo aí, é fiado. Mas não vai continuar fazendo programa? Eu vou, eu fui chamado pra isso. Só quando me tirarem a vida, que eu não vou fazer. Enquanto eu viver, eu vou falar do Deus da minha vida, o Deus da vida eterna. A igreja-sede ficava localizada em Sorocaba, interior do estado de São Paulo. E a igreja do Valdemiro começa a se firmar com ameaça ao império que a Universal ergueu no campo dos evangélicos. Enquanto Edi Macedo, na sua igreja, preconiza o exorcismo, Já Valdemiro tem a principal ênfase nas curas. Olha pra mim agora, vem. Vem, Jesus é contigo. Vem, vem, vem. Pode vir. Para ali, tu anda na igreja mundial do poder de Deus. E por se concentrar no ato de curar as pessoas, fez dele um diferencial entre as demais concorrentes. Afinal, ninguém mais aguentava ver os horrores dos exorcismos feitos pelo Macedo. Vamos, capeta, você não pode resistir. No ano de 2003, Valdemiro residia em Sorocaba, no bairro Itavuvu, zona norte da cidade, 100 quilômetros a oeste de São Paulo. No dia 22 de abril, numa terça-feira, ele saiu de casa, dirigindo o seu carro Ford em rumo a uma fazenda próximo a Sorocaba, onde levava no porta-malas do veículo algumas coisas para um amigo. Ao passar na altura do bairro Herbert Souza, na zona norte, estava sendo realizada uma blitz policial. Valdemiro, ao se deparar a blitz, não teve outro jeito se não ter que parar, visto que a placa do carro era de São Paulo. Não tinha outra opção. O carro tinha que ser revisado. E isso preocupou muito Valdemiro. O policial Danilo Ramos fez a abordagem e ao abrir o porta-malas do carro, se surpreendeu ao encontrar algumas armas de fogo. Havia uma carabina calibre 22, espingardas calibre 12 e 15 e 26 cartuchos de munição. Valdemiro então conversou com os policiais, falando que era caçador, que tinha morado na África, onde caçava elefantes, mas não teve jeito. Os policiais deram voz de prisão ao Valdemiro, indiciado em flagrante por ter porte legal e em razão das características das armas, sem direito à fiança. O líder Valdemiro Santiago foi levado em prisão para a delegacia de Sorocaba. Diante da situação, os policiais foram até a residência do apóstolo. Segundo o policial Danilo Ramos, a casa do religioso era um lugar bem sujo e ao fazer uma vistoria nos fundos do quintal, eles acharam mais duas espingardas ilegais e mais munições. Foram apreendidos no total 148 cartuchos. Já na delegacia, Valdemiro argumentou que essas armas seriam utilizadas para caça e que pertencia a um amigo dele. E como ele declarou aos policiais que era caçador, passou também a responder por crime ambiental, sem ficasse comprovado que usava as armas para caçar. Na conversa, ele afirmou também que ganhava aproximadamente R$ 500 por mês e não tinha imóvel e nem dinheiro no banco. Mas a lábia do apóstolo não convenceu os policiais e infelizmente ele teve que passar a noite em prisão. No dia seguinte, a imprensa noticiava a prisão do líder da Igreja Mundial. Fieis de Sorocaba ficaram chocados com o que aconteceu e não restava outra coisa a não ser orar pela liberdade do mesmo. Três dias depois, numa quinta-feira do dia 24 de abril, o religioso foi beneficiado por um alvará de soltura e posto em liberdade até que saísse a sentença. No processo, Valdemiro passou a responder por porte ilegal de armas e lá estava ele no altar novamente, para a felicidade de seus seguidores. Glorifio, exalto. Digo ao Senhor, é tudo na minha vida. Uma vez eu fui algemado, jogado no camburão lá em Sorocaba e levado lá para o presídio. O carcereiro falou, e aí? Ah, você é o bispo? E aí, bispo? Sou bandido, não. Você sabe muito bem por que eu estou aqui. Você foi preso? Falei, fui. Você não é pastor? Falei, vá para os quilos do inferno. Você não respeita, pastor. Ainda no ano de 2003, Valdemiro voltou a esbarrar na ilegalidade. Tudo aconteceu ao renovar a carteira de motorista. A sua habilitação com o número de RG errado pertencia a uma mulher nascida em Paraibuna, no interior de São Paulo. Não consta que ele tinha tido problema por ter circulado com um documento com informação falsa. Ele então foi indiciado por uso de documentos falsos. Dois anos depois, em 2005, finalmente saiu a sentença a Valdemiro. Ele, de fato, foi condenado. Mas a condenação foi apenas apagar três cestas básicas para uma instituição de caridade. Só isso. A ligação com armas não para por aí. No ano de 2010, foi a vez de três pastores da Igreja Mundial do Valdemiro serem presos em flagrante. Isso mesmo. Foram acusados de tráfico internacional de armas. A polícia rodoviária do Mato Grosso do Sul pararam o veículo onde o trio de religioso da Igreja Mundial estava. No carro, os policiais flagraram pelo menos sete fuzis de fabricação norte-americana. Segundo a polícia, o armamento saíram da Bolívia e seriam repassados a traficantes de drogas sediados no Rio de Janeiro. A prisão dos religiosos e a apreensão do armamento pesado ocorreram na capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nessa imagem, um policial exibe fuzis apreendido com pastores da Igreja Mundial em Mato Grosso do Sul. A notícia dos pastores da Igreja Mundial sendo presos foi repercussão nacional nos meios de mídias, da televisão e internet. Com o crescimento da Mundial, o padrão de vida de Valdomiro mudou radicalmente. Embora ele continue cultivando a imagem de um homem simplório diante dos fiéis, para quem já dormiu nas ruas, hoje não pode reclamar de nada, já que ele leva uma vida sem limites e com muito luxo. Hoje, ele já não mora mais em Sorocaba, é sim numa luxuosa mansão no condomínio Alphaville, no município de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Quando precisa se deslocar, usa seus aviões, como nessa imagem mostra ele embarcando no helicóptero, avaliado em 5 milhões de reais. O apóstolo usa de artimanhas, como o abusado choros no altar da igreja e no seu programa de televisão. Eu tenho vergonha de falar isso, porque eu não suporto mais. E sem pudor, sempre pede ofertas de dinheiro, valores exoptantes. Eu estou chamando um milhão de pessoas, o 0 a 300 mil, agora é um milhão. Um milhão de pessoas vão tomar posse. Vai honrar com 100 reais. Logo depois, ele compra fazendas no Mato Grosso. Lógico que com o dinheiro proveniente das doações dos fiéis da Igreja Mundial. Qual o segredo de Valdemiro? Ter um homem que era servente de pedreiro, semi-analfabeto, se tornar um dos religiosos mais ricos do país. A resposta está aqui. Demonstração de poder é esse ministério. Porque se dependesse da minha oratória, eu não ia convencer ninguém. A resposta é simples. Valdemiro, usando o nome de Deus, explora descaradamente a fé das pessoas. Mas, por que o Ministério Público, ONGs de defesa dos direitos humanos ou qualquer outra entidade não se metem com ele? Porque temem ser acusados de perseguição religiosa. Se algum juiz, se alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer ajudar o povo. Eu não quero que ele ajude. Porque a única coisa que eu quero fazer, eu não quero mais nada. Porque confirma que cada dia a mais ele ganha espaço e continua arrancando a lã das ovelhas. Legenda Adriana Zanotto